MÚSICA Bom, olá a todos Em primeiro lugar, deixa eu me apresentar aqui Meu nome é Luiz Eduardo Moreira Mas sou mais conhecido aí no mundo Do rock'n'roll como Luiz Ted Estou próximo a completar 45 anos Já estive envolvido em diversos projetos musicais Então, na verdade, desde os meus 14 anos Eu toco em banda E, na verdade, essa paixão musical Começou, eu posso dizer, até de berço Meu pai é o Eddie Ted Então, muitos aí conhecem Foi um dos percursores da cena rockabilly no Brasil Então, muitos aí conhecem Foi um dos percursores da cena rockabilly no Brasil Não só na parte musical De ele ter formado o coqueluche Nos anos 80 Mas também foi um grande colecionador de discos E organizou diversas festas O primeiro clube de rockabilly no Brasil Também foi realizado por ele Então, eu cresci acompanhando tudo isso muito perto Então, antes de eu nascer Meu pai já organizava festas de rock Minha casa era um encontro dos amantes da música e da arte Minha mãe também foi uma grande curtidora Então, eu cresci tendo visitas em casa das figuras mais excêntricas e conhecidas Do meio underground de São Paulo e até fora Alô, alô, atenção Alô, alô, atenção Alô, alô, atenção Temos aqui, temos aqui no palco Alô, tô no ar Temos aqui no palco Temos aqui no palco O coqueluche Que lança esse seu compacto rockabilly Que já tem um disco gravado pela Baratos Afins Vamos então ficar com o coqueluche É Sempre igual Junto o cachorro Belice, obrigada E ainda passa mal Faz o difícil parar Bom, é só de ser Outro dia, estou Prazeros na velha Sua camisa Mas parece uma ele Então foi tudo muito natural Eu ficava brincando com os meus vizinhos E depois até com os meus irmãos De ter banda de rock Então a gente pegava o cabo de vassoura E tentava imitar um pouco do que a gente Via meu pai fazendo Porque a gente tinha um quartinho no final No fundo do quintal Então era o ensaio das bandas Que meu pai tinha nos anos 70 Aconteciam ali Então nos finais de semana Meu pai juntava os amigos e ensaiavam Ali ficavam tocando o dia inteiro Então a gente brincava já com uma trilha sonora Putz, aí minha vida inteira Foi baseada na música até hoje Eu sou também um colecionador musical Tenho diversos discos e artigos aí do gênero Não só LPs, mas CDs também Vídeos e tudo mais Tive inúmeras bandas Hoje eu tenho até o prazer de estar cantando Em uma das bandas que eram do meu pai Que é o Coqueluche Mas eu, putz, tive o Crentes Tive o Run Devil Run Que foi um projeto junto com o Guitaíssa dos Inocentes O Ronaldo Montei o projeto do Revival do Rock Terapia Também que foi uma das bandas do meu pai Junto com o Nuno Minderes e com outros caras aí Tive o Cadillacs, puta Buggin Blues Inúmeras bandas que eu já participei E sempre nessa pegada aí do Rockabilly E do Rock'n'Roll E hoje também tem o Oldsmobile Que a gente faz um projeto aí Também voltado ao Revival aí do Rock'n'Roll e Rockabilly Era sábado à noite, dia de festejar E lá vou eu pro chuveiro pra no banho tomar No meio do banho, o zambulete me cai A luz que eu tô se apaga e eu pelado a pensar Alguém se esqueceu de pagar a minha conta da Light Quem foi infeliz que não pagou a minha conta da Light Pode ser também que seja o bebê da Light A luz que eu tô se apaga e eu pelado a pensar Alguém se esqueceu de pagar a minha conta da Light Quem foi infeliz que não pagou a minha conta da Light Pode ser também que seja o bebê da Light E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL